Isaías, capítulo 9 Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita. Como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda a bota de guerreiro usado em combate e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. O Senhor enviou uma mensagem contra Jacó, e ela atingiu Israel. Todo o povo ficará sabendo, tanto o Efraim como os habitantes de Samaria, que dizem com orgulho e arrogância de coração. Os tijolos caíram, mas nós reconstruiremos com pedras lavradas. As figueiras bravas foram derrubadas, mas nós as substituiremos por cedros. Mas o Senhor fortaleceu os adversários de Rezim para atacá-los, e incitou contra eles os seus inimigos. Os arameus do leste e os filisteus do oeste devoraram Israel, escancarando a boca. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida. Mas o povo não voltou para aquele que os feriu, nem buscou o Senhor dos exércitos. Por essa razão, o Senhor corta de Israel tanto a cabeça como a cauda, tanto a palma como o junco, no único dia. As autoridades e os homens de destaque são a cabeça. Os profetas que ensinam mentiras são a cauda. Aqueles que guiam este povo o desorientam, e aqueles que são guiados deixam-se induzir ao erro. Por isso, o Senhor não terá nos jovens motivo de alegria, nem terá piedade dos órfãos e das viúvas, pois todos são hipócritas e perversos, e todos falam loucuras. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou, sua mão continua erguida. Porque a impiedade queima como fogo, consome roseiras bravas e espinheiros, põe em chamas os matagais da floresta, fazendo nuvens de fumaça. Pela ira do Senhor dos exércitos, a terra será ressecada, e o povo será como lenha no fogo. Ninguém poupará seu irmão. A direita devorarão, mas ainda estarão com fome. A esquerda comerão, mas não ficarão satisfeitos. Cada um comerá a carne do seu próprio irmão. Manassés contra Efraim. Efraim contra Manassés. E juntos eles se voltarão contra Judá. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou. Sua mão continua erguida. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca, matará os ímpios. A retidão será a faixa de seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novinho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso. Seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como um boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte. Pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos. E o seu lugar de descanso será glorioso. Naquele dia, o Senhor estenderá o braço pela segunda vez, para reivindicar o remanescente do seu povo, que for deixado na Assíria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sinear, em Ramate e nas ilhas do mar. Ele erguerá uma bandeira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá, desde os quatro cantos da terra. O ciúme de Efraim desaparecerá, e a hostilidade de Judá será eliminada. Efraim não terá ciúme de Judá, nem Judá será hostil a Efraim. Eles se infiltrarão pelas encostas da Filístia, a oeste, e juntos saquearão o povo do leste. Porão as mãos sobre Edom e Moabe, e os amonitas lhes estarão sujeitos. O Senhor fará secar o golfo do mar do Egito, com forte vento, varrerá com a mão o Eufrates, e o dividirá em sete riachos, para que se possa atravessá-lo de sandálias. Haverá uma estrada para o remanescente do seu povo, que for deixado na Assíria, como houve para Israel, quando saiu do Egito. Naquele dia você dirá, Eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se, e tu me consolaste. Deus é a minha salvação. Terei confiança, e não temerei. O Senhor sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia, vocês dirão, Louvem ao Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos, e façam-nas saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas. Sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto, e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Amém.